Oi, gente! Tudo bem, gente? Hoje eu vim falar do perfume Amor Amor, né? Que é essa versão minha de 30ml. Eu e a moça faz a resenha dele pra vocês, gente, comigo aparecendo. Mas, gente, eu tenho 1,79, minha mão é enorme. Olha o tamanho do 30ml na minha mão. Fica parecendo miniatura, né? Amor Amor, gente, é um perfume que eu já tinha curiosidade, que eu queria conhecer, que eu queria ter. E na Sephora tava com promoção muito barata, né? Que hoje em dia ele tá quase 200 reais, se eu não me engano ele tava 75 reais o de 30ml. Então eu peguei, já usei, testei. Como eu disse pra vocês, já adiantando, eu gostei mais do da Maca Paris, que é o Love. Esse daqui eu gostei, mas assim... Sabe quando tem alguma coisinha que dá dor de cabeça? Ai, gente, eu tenho que ser sincera. Às vezes me dá um pouquinho... Ele é cheiroso e tudo, mas me dá aquele levemente dor de cabeça. Vou começar a mostrar pra vocês a caixinha, ó. Como veio original mesmo, sem ser tester nem nada assim. Aí a caixinha é original, ó. Tem até o negócio da L'Oreal aqui. Ó, tá vendo? Caixinha assim, tá me vendo ali também. Ó, aí tem uma rosa vermelha aqui. Literalmente chama amor, amor, né? Amor, amor. Francês também fala amor, gente. Porque não deve ser português, né? Ó, da Cacharel, tá bom? Aí o frasquinho, ele é assim, ó. Bem demaglacizinho. O grande deve ser bem bonitão. Ó, assim. Amor, amor, Cacharel, vermelhinho. Aí tem esse negócio aqui que pra tirar é só Jesus. Então é melhor você usar com esse negócio mesmo. Tá? Ó, aí eu achei muito bonitinho que tem uma rosa aqui, tá vendo? Gente, assim. Eu achei ele um adocicado, meio com cheiro de maçã. Meio com cheiro de rosas vermelhas. Eu não cheguei a ler notas com... Dele, né? Geralmente eu gosto de usar... Eu, Shaqueline, gosto de usar o perfume sem ler muitas notas no início. Porque se eu ler, vamos pular e tem pêssego. Aí eu só começo a sentir pêssego dali então. Então o perfume primeiro sentiu o perfume. Vê o que eu entendo por ele. E depois eu vejo as notas. Eu faço mais assim, vocês sabem, né? Então vamos ler as notas agora juntas. As notas são cassis. Groselha preta. Laranja. Tangerina. Toranja. Cássia. Bergamota. Rosa. Damasco. Ai, delícia o perfume que tem damasco. Jasmine. Lírio. Lírio do Vale. Baunilha. Fava Tonka. Almíscar. Âmbar. Cédrio. E cédro da Virgínia. Eu consigo sentir nele bastante. A groselha preta com esse cassis. Eu consigo sentir o damasco também. Consigo sentir a rosa. Mas tem alguma coisa nele que me puxou um pouquinho pra maçã. Não sei se é essa parte mais frutal da groselha misturada com o damasco. Uma coisa assim. É um perfume bem romântico, assim. Apesar dele ser vermelhinho e tudo. Mas ele não é um perfume sensual, forte, aparente. Pelo menos comigo ele não teve essa performance. Ele é um perfume mais, que eu diria, princesinha. Mais noiva. Mais essa vibe, assim, de perfumes assim, sabe? É um perfume gostoso. Ele não é tão doce assim. Ele é adocicado pra minha... Pra minha... Pra minha... Pro meu gosto. Pro meu cheiro, né? Pro meu nariz. Ele tem um cheiro de rosas vermelhas, com um leve adocicado, que me lembra maçã. Mas que pode ser um damasco, com uma groselha, que eu sinto também bem na saída. Depois ele fica um cheirinho meio ardido. Aquela coisa assim, que me irrita um pouquinho. Eu não sei. Lírio, Lírio do Vale, geralmente eu gosto muito. Então eu não sei se é o jasmin dele. Ou se é esse cedro almíscal também. Eu não sinto tanto nele, assim. E ele tem aquela coisinha, assim, meio ardente. Que me arde um pouquinho. Que me deixa um pouquinho com a rinite atacada, tá? Então por mais que eu gostei dele, eu não amei, tá? É um perfume ruim, assim, que se odeia? Não. Não é um perfume, assim, que jamais é gostado de sentir tanto. Que é aquele da marca, que é o Love. Eu gostei bastante, tá, gente? Então eu gostei mais do que o próprio original. Fixação, gente, ele fixou bem. Mas não fixou tanto, assim, né? O contratipo dele acabou fixando um pouquinho mais na minha pele. Ele fixou em média umas seis horas, assim, em mim. Depois ele ficou bem rente à pele. Eu já achei ele o perfume mais rente à pele desde o início. Na minha pele, tá? Não achei que ele exalou tanto assim, não. Baunilho, eu não consigo sentir tanta nele. Eu sinto uma coisa mais rosas mesmo. Uma coisa mais frutal, floral. Que eu sinto nele, mesmo. E... Gente, como eu disse, o... Eu preferi fazer a resenha dele aqui. Eu já estou mexendo, né? Porque ele é muito pequenininho. Então pra mostrar os detalhes pra vocês, ficou melhor assim. Só que em frascos maiores, aí eu acho que já é melhor aparecer, né? Ou se vocês gostam de resenha, assim, só do frasco. Vocês deixem nos comentários. Vocês gostam de resenha mais que eu apareça mostrando perfume? Ou vocês gostam de resenha mais assim mostrando? Ou tanto faz? Deixa aí que eu quero saber, tá bom? Então é isso, gente. Eu só vim falar rapidinho pra vocês o que eu achei e tals. Diz que o Una tradicional parece com ele, né, gente? Eu não tô muito sabendo não, tá bom? Me diz aí nos comentários se você conhece esse perfume. Se você gosta, o que você acha dele. Que eu quero saber também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.